Já existem outras campanhas, como o Outubro Rosa, que é a prevenção do câncer de mama. Existe também o Novembro Azul, que é a prevenção do câncer da próstata. O que acontece ao suicídio é levado para uma série de doenças. O objetivo é divulgar que existe o CVV, para divulgar bem o que é setembro amarelo. Evitar o suicídio. É triste o suicídio. O suicídio é cometido por várias doenças. É uma doença, então precisa ter prevenção. A maior coisa é informação e levar tudo na prevenção.